Hoje a dica de química verso acerca de uma atenção especial que deve ser dada ao assunto de tequiometria, como por exemplo no conteúdo de química geral denominado mol e relações molares. Estudar massa molar é um dos grandes desafios no Enem e nos vestibulares de um modo geral. Portanto, dominar esse tema deve render pontos importantes na prova de química no exame do Enem. Mol e relações molares são importantíssimos durante o ensino médio, por conseguinte, no Enem o assunto ganha ainda mais força. Para trabalhar com essa matéria, uma boa maneira é aplicar os conceitos a receitas em casa mesmo, ou seja, no seu cotidiano. Após isso, mãos à obra, peguem a apostila do Prevup e resolvam os exercícios de tequiometrias localizados entre as páginas 216 e a 221. E não esqueçam de ler mais sobre o assunto no QR Code localizado ao final dos exercícios no caderno da apostila. E caso ainda exista alguma dúvida, procure o seu professor de química no polo que você faz parte. E não esqueçam que nos próximos vídeos trarei novas dicas acerca da prova de química que vocês possivelmente irão encontrar no Exame Nacional do Ensino Médio de 2024.